Olá, bem-vindos a mais um vida consciente. Hoje estamos aqui no Centro Brahma Kumaris, em São Leopoldo, com uma pessoa especial, iluminada, a Sister Rajne, que veio nos visitar da Índia, estará fazendo algumas palestras, já está há mais de 30 dias aqui no Brasil, fazendo palestras em várias cidades, como Salvador, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Berlândia, e termina aqui ainda fazendo um retiro em Canela. Então é uma doação muito grande em trazer seu conhecimento, sua experiência de vida. São mais de 40 anos de Brahma Kumaris, e a gente vai conversar um pouco com ela, agora trazendo um pouco dessa experiência, desse conhecimento e um pouco do que é trazido e plantado em todos esses lugares por onde a Sister Rajne passa. Sister Rajne, um prazer estar aqui conosco. Hoje a gente vai estar trabalhando neste programa de uma forma diferenciada, então aqui é o nosso lado, depois, vamos lá Dani, mostra aqui a Marilena, Marilena, dá uma espiadinha ali, tu não vai sair sem ser conhecida. Maria, a Marilena é a nossa amiga, daqui da Brahma Kumaris também, e que vai fazer a nossa tradução simultânea. Então é um programa diferenciado, onde a gente vai fazer em uma velocidade um pouco mais lenta, que permita que a gente faça as perguntas, sejam traduzidas, e tanto eu quanto a Sister Rajne vai estar fazendo essas, a gente vai estar conversando eu em português, ela em inglês e a Marilena fazendo a tradução simultânea. Obrigado, querida. De nada. Bom, minha querida Sister Rajne, dentro desta trajetória, dentro da Brahma Kumaris, o que pode falar para quem ainda não conhece o Brahma Kumaris, quem é a Brahma Kumaris no mundo, no Brasil, e como foi criada? Saudações de paz e boa tarde, a todos nossos irmãos e irmãs do Brasil. Eu gosto muito do Brasil, as pessoas aqui são muito leves e muito felizes, e cheios de esperança. Eu vim da Índia. Nós temos essa organização internacional, a Universidade Espiritual Brahma Kumaris. Desde 1937, essa organização é internacional, em 130 países. Em Brasil, nós estamos celebrando 40 anos de trabalho do Brahma Kumaris. E o objetivo principal da Brahma Kumaris é conceder, trazer paz interior, paz para o mundo. E trazer harmonia para os relacionamentos, trazer bondade, ver a bondade. Essa é a tarefa que nós estamos fazendo, através da meditação. Eu fico muito feliz de estar aqui, honrado por ser escolhido pelo universo e por tudo que nos permitiu voltar à minha origem. E dentro disso, a Raja Yoga foi onde eu comecei a minha vida de meditação. Então, para mim, é um prazer, uma coincidência do universo, estar aqui hoje, conversando com você. E trazendo, através do programa, essa bênção que é a Brahma Kumaris e todo o conhecimento dela para o mundo. Obrigada. 30 anos atrás você veio e, de novo, nós estamos nos conhecendo. 30 anos atrás você esteve de novo, nós estamos aqui nos encontrando. E Maria Helena foi minha colega, que também não sabíamos disso, então... O universo conspira. O universo conspira. Mas nós não sabemos sobre isso. Bom, como que a meditação, ou como que nasceu esse sentimento, essa luz dentro de você? E veio a tomar uma proporção desse tamanho no mundo? Então, quando eu tinha 11 anos de idade, que eu reconheci o valor da espiritualidade. Por causa da minha mãe. Minha mãe costumava ter raiva, porque nós somos cinco irmãos e irmãs, e ela ficava estressada conosco. E um dia eu vi que ela estava mudando. Eu vi uma mudança nela, e eu perguntei para ela. Por que você está tão calma? E você não está ficando mais com raiva? E ela disse para mim, eu estou aprendendo, eu estou aprendendo a meditação rajuga, um conhecimento espiritual. Como controlar os órgãos dos sentidos. E como controlar o meu humor. E essa mudança na mãe dela, fez ela pensar. E ela perguntou para a mãe dela, as crianças podem aprender esse conhecimento? E minha mãe disse, sim, pode. Então, eu fui para a escola de meditação e comecei a aprender. E foi dessa forma que a minha realização, a minha percepção começou. Foi a mudança na minha própria mãe. De raivosa para pacífica. E como isso afetou os filhos dela. E como criou interesse em mim também, aprender como controlar o meu tempo. E de como que eu também poderia mudar o meu humor. Essa foi a forma que começou. Uau! Sempre tudo parte de... A gente depois vai falar um pouco mais sobre o tema da sua palestra. Que parte de dentro de nós mesmos. A paz interior. E é o exemplo vivo do que uma pessoa pode fazer para o mundo. E hoje, para mim, eu acredito que comungamos em grande parte deste mesmo conceito. Que é o que pode mudar o mundo também. Se a minha mãe me inspirou, eu também posso me tornar um instrumento para inspirar tantos outros. Assim como eu experimentei essa paz dela, eu também posso ser uma pessoa que doa essa paz aos outros. Porque o que quer que você tenha, você pode doar. E há quanto tempo está nesse caminho já doando, ensinando, mostrando, vivendo? Nesses últimos 35 a 40 anos, ela tem compartilhado a sua experiência em diferentes culturas. Porque eu me deixei na Índia em 1980. Em 1980? Em 1980. E no presente, ela está em dois lugares. Ela vive em dois lugares, nas Filipinas e no Japão. E ela viaja muito na Ásia. E na América do Sul. E na América do Sul. Ela vai também com frequência para os Estados Unidos. E neste momento, ela está no Brasil, na América do Sul. Em 1920, Yogananda fez um movimento de trazer do Oriente para o Ocidente o conceito da meditação. E até hoje, o Ocidente ainda, claro que mais evoluído, ainda está aprendendo o que a gente tem. O que a cultura que existe milenar no Oriente. That's right, yeah. Because in the West also, many people are now learning for inner peace. Because life has a lot of stress. No Ocidente, muitas pessoas agora estão aprendendo sobre paz interior. Porque existe muita falta de paz. Muitas razões neste mundo que está criando estresse na vida. Eu vejo isso no Japão também, toda a Ásia. Porque eles estão o tempo todo estressados. Porque eles estão sem tempo, cuidando da família, cuidando da saúde, cuidando do trabalho. E a mente está sempre sob estresse. E por muitas razões, as pessoas querem aprender a meditar. Muitas demandas, muitas necessidades na vida. E pouco tempo para si mesmo. That's right. Está correto. So that's why we are giving time to other things, but we also have to give time to ourselves. Nós damos tempo para as outras coisas, mas nós também precisamos dar tempo para nós mesmos. Temos que cuidar, tratar de nós mesmos. Permitir a nós mesmos experimentar essa nossa paz interna. Dentro do que eu entendo no meu movimento de vida, que muitos que me acompanham no programa já conhecem, eu acredito que a gente está num processo em mudança. Se olharmos 20 anos atrás, eu acredito que esse conceito de olhar para dentro quase não existia ainda tão forte como hoje no Ocidente. Isto hoje vem somado a um conceito onde a necessidade, talvez um movimento ou um buraco que nós temos interior, está nos levando a buscar esse lado espiritual. Esse é um sentimento de fato, para você que tem viajado e sentido o mundo, esse movimento ele está vindo. Ou seja, isso é uma esperança, eu acredito que no momento que nós possamos estar, de mudança. Sim, porque quando há tanto estresse, e isso afeta a nossa vida, existe tanto estresse que isso afeta a nossa vida. Então não existe nenhuma outra forma de mudar. que nós percebemos as nossas qualidades interiores, o nosso próprio eu, a nossa vida. Nós precisamos de tudo. Nós precisamos de dinheiro para comprar uma casa, para comprar comida. Nós precisamos de saúde, para trabalhar. E nós precisamos de bons relacionamentos, para experimentar felicidade. Não brigar. E nós também precisamos de paz interior. Paz interior. A mente está pensando tanto. Muita expansão, a mente está entrando em muita expansão. indo para o estresse, nós temos que voltar, trazer a mente de volta para a calma e paz. E essa calma é que vai nos refrescar. É como as pessoas quando vão para a praia. Como as pessoas quando vão para as montanhas. Eles vão para se refrescar, para tomar ar, oxigênio, se exercitar, para manter o corpo saudável da mesma forma. Nós aprendemos como manter a nossa alma em ordem. Porque a mente é uma ferramenta muito elevada. A mente é uma ferramenta muito especial. E o que a mente faz? Ela usa os pensamentos. Ela manda e recebe. Como na internet. Manda e recebe. Manda e recebe. E é como a antena. Para a TV. Canal de TV, por exemplo. Se o canal é poderoso, tem fotos poderosas. Se é fraco, é confuso. Na tela da televisão, fica confuso. É a mesma coisa com a nossa mente e com a nossa vida. Se a nossa mente é negativa. Estressada. Infeliz. Nós estamos sempre brigando. Nós ficamos confusos. E nós estamos sempre em um conflito interior. E também em conflito com os outros. E brigando conosco mesmo internamente e também com os outros. E daí não existe sucesso. Não existe paz. E não existe felicidade também. Isso é muito importante. Manter a nossa mente saudável. É muito importante. Porque toda a invenção que existe vem da mente. Os pensamentos. As ideias. As respostas. Novas invenções. Novas maneiras de pensar. Novas maneiras de pensar. Tudo começa na nossa mente. Então vamos usar esse instrumento. Essa ferramenta. De uma forma criativa. Produtiva e produtiva. Que adicionalmente. Nos dê tempo para experimentar. Essa calma interior. Essa calma. Como um lago tranquilo. Sem ondas. Imagina um lago calmo. Sem ondas. Como o porto sol. O sol vai. E ele vai embora. Mas ele deixa aquele dourado. Aquela visão dourada. Quando ele vai embora. E os pássaros começam indo embora. Começa tudo a se acalmar. E as pessoas gostam daquele momento. Existe um desapego de tudo. É tão bonito. Então a nossa mente. Precisa experimentar. Esse desapego interior do mundo. Porque é como nós estamos pensando, 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 pensando. Então se nós estamos pensando, pensando, pensando. O tempo todo, como nós vamos experimentar paz. O tempo todo, como nós vamos experimentar um pouco de tempo para a meditação. Saúde, família, relacionamentos. Mas também nós precisamos achar um momento para a meditação, para a reflexão. Ficar conosco mesmo. A gente, no ocidente, ainda está no processo de digestão da meditação. E a meditação tem que ser vista como entrar para dentro de mim mesmo e me encontrar. E eu acho que esse é o grande papel de pessoas igual a você, igual a Abramakumaris. Igual o que a gente vem trazendo, tentando trazer para o mundo. Para mostrar de novo que o mundo está aqui dentro, não está lá fora. Nós conhecemos a palavra meditação como refletir. Mas faz parte de toda a filosofia do Yoga. Um Yoga é um Hatha Yoga, que é exercícios físicos, para manter o corpo saudável. E este é o Raja Yoga. E Yoga significa conexão. Conexão com o eu. Conexão com os outros. Conexão com Deus. E conexão com os cinco elementos, com a natureza. E tudo trabalhando em harmonia. Isso é chamado Yoga. Tudo trabalhando em harmonia. Mas hoje não está funcionando. Os relacionamentos estão ruins. O clima está mudando. As pessoas estão brigando. Tudo está em desarmonia. Nós temos que voltar agora. Para entender quem eu sou. Quem é Deus. E como viver juntos. E como viver juntos. Em harmonia. Em harmonia. A consciência é necessária. Então a consciência é necessária. Eu sou o ser que eu penso. Um ser espiritual. Um ser pacífico. Um ser pacífico. E também sou filho de Deus. E o mundo todo é nossos irmãos e irmãs. E considerando o mundo todo. Todos nós somos irmãos e irmãs. Nós somos uma só família. O mundo. Família mundial. Uma família. E na família. O que nós fazemos? Nós compartilhamos nossos corações. Nós confiamos uns nos outros. E nós ajudamos uns aos outros. Para crescer. A crescer. E esse espírito de família está sendo quebrado agora. Então todo mundo precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. Os filhos não têm os mesmos valores. Sustento. E as almas internamente estão vazias agora. Então agora é a hora. Nós temos que voltar. Entender. Que nós somos os responsáveis. Por nossas ações. Por nosso karma. E nós temos que tomar essa responsabilidade. De assumir essa responsabilidade. De fazer as ações corretas. Com a consciência correta. Então podemos restabelecer a harmonia. De volta. Então Raja Yoga é um estilo de vida. Não é apenas 10 minutos. Eu faço meditação. Como um gym. E venho de casa. E voltamos. E voltamos. E seremos os mesmos de novo. Isso é consciência. Isso é consciência. É sobre a consciência. E estando nesta consciência 24 horas por dia. Sabendo. Fazendo os pensamentos. Estando certo. Que os pensamentos certos estejam acontecendo. As palavras certas estejam acontecendo. E que o comportamento certo esteja acontecendo. Então é comercial. E se a consciência não está ali. Então volta. Faço 10 minutos. Faço 10 minutos. E de novo os velhos hábitos voltam a acontecer. Mas para trazer transformação. mudança. E para trazer essa mudança. Efetivamente. Nossa saúde. Nos nossos relacionamentos. Nós temos que nos empenhar. E não difamar os outros. Mas para isso. Nós precisamos de poder. Poder para trazer transformação. No eu. Porque por centenas. Milhares de anos. Nós tivemos certos hábitos. Por exemplo. Quando eu comecei. Quando eu comecei. Foi para mim. Fácil de mudar alguns hábitos. Mas os hábitos. Depois de uma certa idade. Eles se tornam. Uma corda grossa. Para mudar. Isso leva tempo. Como uma corda. Os hábitos. Depois de uma certa idade. Os hábitos. Se tornam. Como uma corda. Forte. Difícil. Grossa. Uma corda grossa. E por isso. Meditação. Se tornou. Uma questão. Muito comercial. Mas. Mudar hábitos. Não é um jogo. Não é uma brincadeira. Tem que ficar atento. Ter uma consciência. Constante. Os benefícios da meditação. Os benefícios da meditação. Os benefícios da consciência. Nós temos que estar conscientes disso. E disciplina. Mas muitas pessoas. Não gostam de disciplina. As pessoas gostam simplesmente. De curtir a vida. Falando agora. De volta a essência. Paz. E felicidade. Que é a palestra. Que está sendo. Trazida aqui. Para o. Para o Brasil. O que que. Você pode falar. Para a gente. E já fazendo. Um. Uma sugestão. Que no final disso. Como a gente. Pode. Experienciar. Aqui no programa. Um pouco. De paz. E felicidade. So. Yes. Life is full of stress. And demands. A vida. Está muito cheia. De stress. E de exigências. And human being. Is looking for. Through material comforts. E os seres humanos. Estão procurando. Felicidade. Através. Das coisas. Materiais. De uma certa forma. As coisas materiais. Nos dão felicidade. Mas. É uma felicidade temporária. And yet. Human mind. Is looking for. Our. Permanent. Peace and happiness. E ainda. A mente humana. Está procurando. Por uma paz. Que é permanente. Happiness. Which is not found. Only in material comforts. But. Through the mind. To think. And connect with God. Uma felicidade. Que não é encontrada. Simplesmente. Nas questões materiais. Mas. É encontrada. Nesse mundo interno. E nessa conexão. Com Deus. For thousands of years. We. Did not realize. Our soul power. Por milhares de anos. Nós não percebemos. O poder da alma. That we are souls. With so much strength. And goodness. Que nós somos almas. E que nós temos. Tanto poder. E bondade. We can generate. Our own happiness. Que nós podemos gerar. A nossa própria felicidade. Interna. By thinking. Thoughts based on our. Soul conscious. Soul awareness. Uma felicidade que está baseada. Numa consciência. Da alma. De alma. Que nós. Quando percebemos. A força que vem da alma. E a alma. É diferente do corpo. O corpo. É 80% de água. É gravidade. É calor. E gravidade. E a alma. É uma energia poderosa. É a alma. É uma energia poderosa. E tem o seu próprio poder. A sua própria força. E mudar. É o destino. O próprio destino. De tristeza. E mudar da tristeza para a felicidade. Nós temos esse poder. Mas nós não percebemos que temos esse poder. Nós somos filhos. Nós somos almas filhos do único Deus. Nós temos que perceber. E acessar esse poder interno. E usar isso. Através dos nossos pensamentos. Mudando. Negatividade. Em positividade. Inimizade. Em amizade. Em felicidade. Em felicidade. É um shift. É uma mudança. Na qualidade dos nossos pensamentos. E o controle sobre os nossos pensamentos. É chamado de yoga. E o controle sobre os nossos pensamentos. Nós aprendemos a lidar com os nossos próprios pensamentos. Mas tudo é a nossa escolha. O que nós temos que escolher. O que queremos pensar. Ninguém está nos forçando a fazer isso. É a nossa própria escolha. E nós podemos então criar os nossos próprios pensamentos felizes. Porque um pensamento significa igual energia. Seja lá como você pensa. Como você sente. É a minha escolha. Eu posso ter bons pensamentos. E me sentir bem. E se eu penso negativamente. Eu experimento tristeza. Peso. Mas a decisão é minha. Ter pensamentos bonitos na mente. Eu tenho que estudar histórias inspiradoras. Eu tenho que assistir. Ver histórias inspiradoras. E estar com pessoas positivas. E ler muita coisa que é capaz de aumentar a minha capacidade. O pensamento positivo. Hoje nós temos que ter. Temos que ter dez mil pensamentos positivos. Então a nossa mente se torna um laser. Então para nossa mente se tornar um laser. Uma mente laser. Como Deus. Então nós podemos resolver os problemas de uma forma rápida. De outra forma. A mente está confusa. Em dúvida. E não sabe o que fazer. Positividade é a coisa principal. Nós temos que mantê-la em crescente. Aumentar. Não entre em confusão. Em conflito. Então a nossa capacidade de encontrar soluções vem. É. Voltar para a essência. Tivemos e já fomos isso. Só estragamos. That's right. But it's okay. Mass is going to finish. É. Mas agora essa confusão que nós estragamos agora acabou. Tem que terminar. When the early morning begins, dawn comes, darkness finishes. E quando começa a manhã, inicia o dia, a noite terminou. So when we open our eyes, light. Quando nós abrimos nossos olhos, é luz. Então com o nosso terceiro olho aberto, quando o nosso terceiro olho se abre, existe luz. Basta entendermos, basta querermos, basta seguir o caminho. If you understand, if you want, you just... That's right. That's right. That's right. So just that way. That is the light. That is the light. That is the light. That's right. Keep your back straight. Por alguns minutos, mantenha suas costas eretas, retas. Respire profundamente, uma respiração profunda. So keep your eyes open. Mantenha os seus olhos abertos. Visualize na sua mente. Esses momentos são momentos preciosos na minha vida Para experimentar a minha força interior E eu faço uma pergunta para a minha mente Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou um ser pacífico Muito calmo E silencioso E sereno Como um pôr do sol Muito calmo Como um lago calmo E minha mente também está calma agora Esta é a força original da alma Esta é o poder, este é o poder, a força original da alma A mente Eu posso pensar E sentir Minha calma Minha calma